Erick no beat, me deixa uma olhada Eu viajei para Dubai, eu tô bem demais Ontem mesmo eu comprei a moção pros meus pais Só pensa eu não quero mais, vida sofrida não tem mais Eu viajei para Dubai, eu tô bem demais Ontem mesmo eu comprei a moção pros meus pais Só pensa eu não quero mais, vida sofrida não tem mais É que eu tô fazendo grana, eu fiquei bacana Olha pro meu bolso, mano, parece a savana Elas falam que me amam por causa da minha fama Essas princesinhas tão querendo ir pra minha cama Essas princesinhas tão querendo ir pra minha cama Essas princesinhas tão querendo ir pra minha cama É que eles tão me criticando, tão me criticando Tão falando muito, mano, eu não tô te escutando O que cês estão falando, yeah O que vocês estão falando, yeah Eu sei que vocês tão falando mal de mim Cês que tão tentando me derrubar Desculpa, mas vocês não vão conseguir Minha fé é maior, nada vai me abalar Eu sei que vocês estão falando mal de mim Eu sei que cês tão tentando me derrubar Desculpa aí, mas vocês não vão conseguir Minha fé é maior, nada vai me abalar Nada vai me abalar Nada vai me abalar Nada vai me abalar